Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Enilson Ribeiro E mais uma vez é um prazer estar com você Gente Sim, mas antes eu vou te convidar Se for a primeira vez que você está chegando por aqui Inscreva no nosso canal, tá certo? Olha só Essa promoção aí Promoção top de linha dessa máquina Extra, 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 extra Pra você que roça pasto Pra você que é jardineiro Pra você que faz aí Um trabalho de podagem de grama Pra você que tem que cuidar do quintal Essa promoção você não pode perder E é uma promoção Válida somente hoje e amanhã Hoje é segunda-feira Dia 16 de novembro Só vale até terça-feira Dia 17 Tá certo? Às 18 horas Encerra essa promoção Só, somente Valor à vista Depósito Essa aqui nem boleto eu posso fazer Que se me cobrar 20 reais Pra receber um boleto Meu lucro já vai embora Eu tenho que fazer promoção Mas você tem que ganhar pelo menos Um litinho de leite de cabra, né? Não adianta querer fazer uma promoção E pagar pra trabalhar, né? É um produto top de linha Top de linha 63cc 2.8 Top de linha Sempre quando eu falo Que é a original da marca É essa aqui Que tem O material de primeira qualidade Aqui Tem o mesmo produto Tudo igualzinho Com o material de segunda linha Entendeu? Material mais resistente Aguenta mais força Quando você for Apertar É totalmente diferente O material, entendeu? Totalmente diferente Muita gente acha Que a primeira linha É aquela marca Não, primeira linha Qualquer produto Tem o primeira linha E tem o segundão Né? Tem um falso Então aqui, ó Top, 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 top Vai o disco É... A lâmina O nalho Um jogo de chaves Essa arte Perfeita Que só se você For comprar ela Na internet Já é caríssima Também Essa arte Não, esse Esse colete aí Muito bom Top de linha Tudo isso aqui Com mais frete Grátis Pra você Por apenas 699 reais Tá certo? 699 Somente Depósito Em conta Somente De outra maneira Não tem negociação Nem boleto Eu faço aqui Porque senão Não dá Não dá pra Fazer nada Não Aí é melhor Não fazer O Blackfly Da nossa daqui Né? Tá certo? Aguardo O seu contato E promoção Válida Somente Até dia 17 de novembro Às 18 horas Encerra Ou Se o estoque Acabar antes Também Eu tiro O vídeo Do ar Certo? Vamos embora Aguardo O seu contato Agora Pra gente Fechar negócio